Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você está no canal Marimar de Vídeos. No vídeo de hoje, eu estou aqui na Adopt Me, quando eu consegui outro alvo de diamante na minha conta secundária que eu tenho, gente. Eu consegui ele aqui agora, gente, e eu já consegui o meu diamante, e agora eu estou fazendo tudo de novo para conseguir o meu dourado. Mas então hoje, no vídeo de hoje, eu quero muito ver aqui se as pessoas oferecerem ofertas boas ainda pelo ovo de diamante. Poderia estar muito valorizado e perder bastante valor. Então eu quero saber se a gente vai receber boas ofertas e vai trocar, ou a gente vai mesmo abrir o ovo e ver o que vai sair. Mas então tá, pessoal, vamos lá para iniciar aqui então o meu dourado de trocas. Bom pessoal, já estou aqui no servidor de trocas. Ele está num lugar um pouco diferente, né? Mas tudo bem, vamos começar aqui a primeira troca. Olha aqui, gente, o dragão montável. Mais dois dragões, gente. Eu não troco, gente, esses lendários aí são muito fáceis de conseguir, tem bastante no jogo, né? Principalmente o dragão, gente, ele sempre está no jogo. Ovo do céu também não, gente. Eu amo continuar aqui então vendo mais ofertas e ver o que nos oferecem então. Pessoal, mais uma pessoa me pediu troca. Vamos ver aqui então a oferta. Olha aqui, pessoal, um ovo dourado não vale, né? Porque é muito mais fácil de conseguir ele e mais rápido também. Ótimo, é uma fechinha em FR, mas ainda eu não troco. Mais três ovos fósseis. Olha, eu tenho bastante ovos fósseis, gente. Mas ele sim saiu, eu tenho um monte mesmo, gente. Então pra mim não vale. É, não, gente, essa faixa não vale pra mim. Bom, pessoal, mais uma pessoa já me pediu troca aqui. Vamos ver aqui então a oferta de troca pelo nosso ovos diamante. Olha, gente, olha, um leão, uma vassalha montado. Aquele carro caixa, né, gente? Unicórnio e um FR. É a maior oferta que a gente recebeu até agora, gente. Mas não, vamos ver aqui então mais ofertas. Bom, pessoal, vamos ver aqui então mais ofertas de trocas. Pois já pediu uma troca. Olha, vou colocar aqui então o ovo de diamante. Olha aqui, gente. É, não, gente. Só veículo mesmo, não. Eu quero pet mesmo. Olha aqui, gente. Mais uma pessoa pediu troca. Vamos ver aqui então a oferta. Vou colocar algo. Olha aqui, pessoal. É, não, gente. Jorninho de dourado, né, montado. Grifo dourado também e rato dourado. É todo sete dourado aqui, né? Algum sete dourado. Mas mesmo assim, não, gente. Bom, pessoal, mais uma pessoa já me pediu troca. Vamos ver aqui. Olha, um King Bee normal. Uma RAM montável. Um Xerx FR. Um rato, né, um R. Nossa, gente, adicionou bastante coisa. Mais uma galinha montável. Um pato voltável também, gente. Nossa, tem aqui até o pet de Natal. Aqui, gente, muita coisa. Mas mesmo assim, eu não vou trocar. Pessoal, agora eu vou pedir troca aqui pra pessoa. Gente, porque ela tá com o Nicolias do Mal, gente. Vamos ver aqui se ela troca com a gente, né? Seria uma boa oferta mesmo, gente. Um pet antigo lendário, né? E um evento bem antigo. Será lá onde tinha o Shadow Dragon. Ok, pessoal. Vamos ver aqui então. Será que a pessoa troca mesmo? Mas não é muito bom, né, gente? É, ela não quis. Mas tudo bem, pessoal. Vamos ver a oferta aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir trocar o nosso OV Diamante. Bom, pessoal. Mais uma pessoa me mandou troca. Vamos ver aqui então. Mais uma oferta. Vamos esperar aqui um pouquinho. Então, pra ver o que ela vai colocar. Olha, ela colocou e tirou. Mas tudo bom. Vamos esperar um pouquinho mais. Olha, a Marron é um FR. É, gente. Eu não pode, né? Mesmo só um pouquinho antiga lá. Ela não é lendário nem nada, gente. Bom, pessoal. Vamos ver aqui então. Mais uma oferta. Olha, uma vaca. Não sei se ela montava ou o que. Ah, tá, gente. Ela é um FR que não dá pra ver por trás do menu, né? Mas, não, gente. Só ela mesmo não vale. Pessoal, mais uma pessoa me pediu troca. Vamos ver aqui então. Eu vou colocando ovo diamante. Bacacanã é um FR. Ah, cavalo R. Ah, e um golfinho. Ah, não, gente. Vamos ver mais oferta então. Porque pra mim essa aqui não vale. Pessoal, mais alguém me pediu troca aqui. Vamos ver aqui então a oferta. Olha, gente. Um carro tirou. É, tudo bem. Vamos ver aqui então. Olha, um Skelly Hats montável. Ah, também um Camaleiro Azul, né? Um Beacon. É, gente. Só isso mesmo não, gente. Ah, mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui trocando e vendo mais espécies de trocas pelo nosso ovo de diamante. Pessoal, vamos continuar aqui então pra ver então a oferta. Se alguém nos oferece uma boa oferta, né? Olha, eu vou pedir troca pra algumas pessoas. Já aceitaram aqui uma troca minha. Olha aqui, gente. Uma coruja F. Eu queria muito trocar, né? Mas eu não sei se a pessoa vai querer mesmo. Será que a pessoa vai querer? É, gente. Ela não quis, mas tudo bem. Eu vou pedir troca pra mais algumas pessoas então, tá bom? Porque eu queria alguns pedis aqui que as vezes já estão montadas, né? Vamos ver aqui então se os aceitam. Tipo o corpo, gente. Será que a pessoa trocaria mesmo? É, gente. Ela não trocaria, não. Ah, tudo bem, pessoal. Vou pegar o meu cheque aqui. E agora vamos esperar então pra mais uma pessoa que manda trocas. Já mandou, né? Vamos colocar aqui então o ovo do oceano. Olha, um polvo. Na verdade, o andário recente já tá perdendo o valor bem rápido até. Mas mesmo assim, gente, eu não vou trocar, não. Bom, pessoal. Eu acabei decidindo que eu não vou trocar mesmo ele. Eu vou abrir mesmo, gente. Porque daí sim, pra completar minha coleção, gente. Porque não adianta pegar outro pet, né? Porque eu queria mesmo eu completar minha coleção. Então tudo bem. Se vier um grifo, um dragão ou um unicórnio, gente. Qualquer um desse tá bom. Agora então, gente. Vamos pegar aqui o ovo de diamante. Vamos começar a cuidar dele. Porque eu já deixei um monte de coisa só esperando a gente. Pra cuidar dele bem mais rápido. Mas tudo bem, pessoal. Já vou colocar ele aqui bem na cama mesmo, né? Como ele já tá com sono. Vamos esperar um pouquinho então. E vamos ver o que vai sair, gente. Ele já tá quase terminando aqui. Vamos esperar ele então, gente. Eu acho que aqui só com já umas três tarefas mais ou menos. Já dá pra abrir ele. Vamos ver o que vem daí, né? Qualquer pet que vier já tá bom pra mim. Porque eu quero menos pra coleção, como eu já falei antes. Mas tudo bem. Agora vamos aqui para a área dos mascotes, né? Pra abrir aqui agora ele. E vamos ver o que vem. Bom, vamos começar aqui alimentando ele, gente. Vamos ver aqui o que a gente dá. Eu acho que eu vou começar dando um sanduíche mesmo. Vamos dar pra ele aqui então. E vamos esperar um pouquinho pra ele já comer. Olha aqui, pessoal. Só uma toda vida já vai dar pra abrir, eu acho, né? Mas tudo bem. Então vamos lá e vamos ver o que vai vir. Qualquer pet tá bom, né? Porque eu tô querendo muito pra minha coleção. Vamos ver aqui então o que vai vir. Vamos ver aqui. Vamos ver o que será. É, gente. Veio um grifo, né? Tudo bem, gente. Mas assim, tudo bem, né? Como eu queria qualquer um pra completar a coleção. Tudo bem, gente. Eu queria mais, né? Era o dragão de diamante e também o licorne, né? Porque isso aí foi mais difícil de conseguir. E o grifo é o mais fácil de conseguir aqui, né? As pessoas acham que ele vale menos, né? Então eles vão menos valor pra ele. Mas tudo bem, pessoal. Bom, agora vamos conseguir aqui os outros dois que faltaram. Que é o dragão de diamante e o licorne de diamante. Mas então tá, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.